Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a multiplicação de 6.234 por 43. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em uma multiplicação, os números que estão sendo multiplicados são chamados de fatores e o resultado é chamado de produto. Vamos lá! Vamos utilizar um algoritmo para realizar esta multiplicação. Eu começo por aqui. 3 vezes 4, você sabe que é 12. Eu deixo o 2 do 12 aqui e o 1 do 12 vem bem para cá. Agora, em seguida, eu faço assim. 3 vezes 3 é 9. 9 mais este 1 aqui é igual a 10. Eu deixo o 0 do 10 aqui e o 1 do 10 vem bem para cá. Agora, 3 vezes 2 é igual a 6. E 6 mais este 1 que ficou aqui é igual a 7, que eu escrevo bem aqui. Agora, 3 vezes 6 é igual a 18. Eu deixo o 8 do 18 aqui e o 1 do 18 bem aqui. Aqui está ele. Então, eu terminei com o 3, agora eu vou brincar com o 4. Veja só. 4 vezes 4 é 16. Eu deixo o 6 do 16 no pé da coluna do 4 e o 1 do 16 vem bem para cá. Ok? Agora, 4 vezes 3 é 12. 12 mais este 1 aqui é igual a 13. Eu deixo o 3 do 13 aqui e o 1 do 13 vem bem para cá. E agora, a gente faz 4 vezes 2, que é igual a 8. E eu adiciono este 1 que ficou esperando aqui. Então, eu vou ficar com 9. Eu escrevo 9 bem aqui. Agora, temos aqui 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Então, eu escrevo o 4 do 24 e o 2 do 24 logo em seguida. Essa parte acabou. A nossa próxima etapa é realizar uma adição. Nessa coluna, temos apenas o 2. Ou você pode imaginar que a gente tem um zerinho aqui. E a gente pode fazer assim. 2 mais 0 é ainda 2. Beleza? Agora aqui, 0 mais 6 é 6. Aqui está. Bem aqui, 7 mais 3 é 10. Eu deixo 0 do 10 aqui e o 1 do 10 vem bem para cá. 1 mais 8 é 9. 9 mais 9 é 18. Eu deixo 8 do 18 aqui e o 1 do 18 vem bem para cá. Eu coloco um tracinho assim. 1 mais 1 é 2. 2 mais 4 é 6. Aqui está. E nessa coluna, temos apenas o 2. O nosso resultado é, portanto, 268.062. É isso que eu vou anotar bem aqui. 268.062. Por exemplo, se cada uma das 6.234 caixas contém 43 canetas, então, no total, todas essas caixas contém juntas 268.062 canetas. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Amanhã, a gente vai ter aqui no nosso canal o cálculo de um MMC e de um MDC. Se você já souber calcular, calcule aí. Deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho